É, eu nunca caguei nas calças. Eu já. Depois de grande. Eu também. Nossa, eu já. Recentemente. Não, eu acho que faz... Você caguei de merra? Não, faz dois anos. Duas vezes. O meu, dois anos atrás, acho. Você cagou que dia na calça? Duas vezes na calça. Cagou agora. Quando? Acabou de cagar, inclusive. Domingo, esse é o dia das crianças. Você cagou agora. Você, amiga. Você cagou, Tatá. Ai, caguei. Ela tá chorando muito. Ai, caguei. Mas, peraí. Você cagou de cocô. Cocô ou uma borrada, uma freada? Um cocôzinho? Um cocôzinho. Um cocôzinho? Daqueles que estufam calcinha e que ficam com calongo? Eu tô curioso, eu tô curioso. Eu tô curioso de detalhes. Fala agora, pelo amor de Deus. É um trocinho. Ai, eu quero saber se é um troço ou não. Shopping? Gente, o caludo. Tudo é com uma vibe caótica. Conta você. Gente, elas tão mijando. Tá, 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 tá. Tadente aqui. Thaís, vai fazer xixi. Você faz xixi na calça, ao invés de cagar, amiga. Rápidão. Contei uma história muito boa. Vou contar a Bruna. Não, para. Gente, ela tá pingando lágrimas. Calma. A Bruna cagou. Não, eu decotei a minha família. Eu caguei no shopping. Não, não foi que ela cagou no shopping. Ela cagou na calça. Conta. Conta. Como é que foi? Eu tava comprando meu All Star novo. Ela cagou dentro da All Star. Calma aí. Eu já falei, ela cagou no shopping, que tava dentro da All Star. Ela cagou na calça, não no shopping. Não, cagar no shopping é até de boa. Tá tudo bem. Mas lá no banheiro caga, ela cagou na calça. É porque assim, eu solto muito pum. Normal. Verdade. Solto bastante. Ela já foi minha roommate. Inclusive, você posta no store. Eu posto no store. Tô nem aí. Só que eu fui peidar. E caguei. E aí, sabe aquela cagada que faz assim, ó. Tava no beiço. Estufa. Tá aqui, ó. Eu amei. Aí depois você não consegue andar, que fica esfoliando. Já aconteceu comigo. Gente, eu tinha tanta coisa pra comprar. Eu tinha das crianças pro meu sobrinho. Eu não consegui. E eu fui pro carro. Ai, é horrível. Eu sei. Caguei nas calças pesadas. Não, e aí, isso... Amiga, ficou assada, né? Porque até chegar na sua casa... Beleza. Antes disso, eu caguei de novo. Amiga, mas vai no banheiro e tira a posta. Na piscina. Amiga, grudou. Mas não dava, gente. Eu precisava tomar o banheiro. Eu caguei na minha piscina. Eu tava tomando o store. E peidei e caguei. E aí, eu saio com a toalha enrolada. E o Felipe falou assim, gente, mas por que você tá indo cru? Nós banhei com a toalha enrolada. Eu me caguei. E ela largou pra ele. E aí, eu fui com a toalha enrolada. Eu tive que limpar a toalha. Cagada. Amiga, mas para. Você só não cagou, saca de arreia. Calma, onde é isso, amiga? É a minha casa. Olha a cagada. Mas amiga, eu tava dentro da piscina, só pra saber. Não, eu tava tomando sol. Eu tava tomando suco de tomate. E aí, eu fui peidar e caguei. Amiga, mas deixa eu falar. Você tá com desenteria. Mas era pastoso ou sólido? Pra eu entender. É que eu dou muito o cu. Pastoso. Meu Deus do céu. Gente, deixa eu contar a história aí. Eu caguei nas calças. Vocês não sabem. Eu tava grávida. E aí, eu tava passando mal, tipo, em casa. E aí, o Julio jogava futebol, ele falou, ah, vamos comigo. Aí, eu falei, tá bom. E eu tava gravidinha. Tipo, gravidinha. Grávida tem licença poética. Óbvio. Pra tudo. Não, agora eu tô pensando. Eu devia estar grávida, porque eu tava usando um vestido que eu não usava. Grávida. Já caguei, né? Tem que tomar. Aí, olha o que aconteceu, gente. Sério, foi muito engraçado. Aí, eu fui na quadra com ele. E ele jogando futebol lá, começou a me dar. Aquele reverter, reverter. Falei, fudeu, fudeu. E eu tava de vestido. Falei, fudeu, fudeu. Vou cagar aqui. E aquele... Sabe aquele calafrio que esquenta aqui atrás? Eu falei, comecei a suar. Gente. Aí, eu falei, vou no banheiro. Só que era aquelas quadras sujas. Suja, suja. Mas suja, que vocês não fazem ideia. Quando eu entrei no banheiro, que eu fui ligar, a luz. Tinha, tipo, cinco baratas na luz. Aí, eu fiquei nervosa de ver baratas na luz. Você não cagou no gramado? Você não cagou no gramado? Virava adubas. Você cagou nas baratas. Caguei, vendo as baratas. E aí, eu comecei a ficar desesperada. Tipo assim, fudeu, vai demorar muito pra eu cagar. Amiga, caguei. Mas como você cagou? A sorte. Caguei nas calças, velho. Gente, mas deixa eu falar uma coisa. Não, né? Eu tava passando mal, tipo, diarreia. E aí, sabe o que aconteceu, amiga? Tive que tirar a calcinha. Tirei a calcinha, joguei fora. Fiquei sem calcinha. E cagada. Não, eu limpei. E grávida, de vestido. Não, eu limpei, amigo. Limpei, tipo, limpei tudo. Eu tava sozinha no banheiro. Eu e as baratas. Umas cinco, dez mil baratas. Era nojento o negócio. Então, você tava com dor de barriga. Eu tava, o dia inteiro. O dia inteiro. Os mal. Não, eu tava o dia inteiro. Eu tava grávida, grávida. Tem esses kiki que não tem? Tem esse kiki que não tem. Faz xixi. Que faz de xixi, que a bexiga empurra, não sei. Não, mas, migo, de cagar, não. Eu tava passando mal mesmo com o meu negócio. E aí, eu caguei na quadra, velho. Ai, muito bom, gente. Amei. Só que daí, depois, eu falava pro Julícia. Vamos embora logo, vamos embora logo. Eu tava com vergonha. E você não queria falar, ah, não. Ninguém entende o porquê. Não, porque você caga de novo, né? Não tem calcinha pra segurar. Vai no chão. E outra coisa que eu fiquei pensando. Imagina o dono da quadra entrando lá e vendo tudo cagado. Mas você cagou só na calcinha ou cagou no vaso? Eu tô chocada. Eu limpei tudo, caguei no vaso. E com a barata. E com a barata. E com a barata. E eu, tipo assim, fudeu, o que que eu falo? Você cagou com a barata porque você tava apertada. Tem essas coisas de desespero, só de pensar, né? Fiquei desesperada. Desesperada. Desesperada.